Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Natália Mazu, que tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você não for inscrito, provavelmente o botãozinho vai estar vermelho, aí você clica em inscrever, tá bom? Ativa o sininho de notificação também, fica do lado do inscrever-se, tá? Pra você receber todos os vídeos, você precisa ativar o sininho de notificação, tá bom? Vai deixando o seu like também, que é aqui no joinha, tá? Deixa o like, que é de graça, não custa nada, bem rapidinho, deixa aí o like. E seja bem-vindo a mais um vídeo, tá começando mais um dia aqui no nosso canal. Vou vlogar meu dia hoje pra vocês, hoje é terça-feira, agora são 10 horas da manhã, e a gente acordou... a gente não, porque eu tô acordada faz tempo, mas tô enrolando na cama, né? Como a Júlia tá dormindo aqui no chão, eu falei pra vocês, né, que ela tá dormindo aqui no chão, ela tá dormindo extremamente bem, ela acordou era 9 e meia. E aí eu fiquei aqui com ela, assim, na minha cama, né, e ela no chão, ela dormindo, e eu aqui mexendo no celular e na cama, então assim, eu levantei quase agora, né? Mas eu levantei um pouquinho antes que ela ainda, ela foi levantar já era 9 e meia, gente. Pelo amor de Deus, a menina tá dormindo demais! E agora que eu não tô indo pra escola mais também, acabou as aulas dela, então ela tá aproveitando pra dormir, né? Ela sempre gostou de dormir, o que anda atrapalhando mesmo esses pesadelos que ela anda tendo, né? Inclusive hoje ela teve mais um pesadelo. E eu percebi que de noite, sabe quando ela tá dormindo, chorando? Ela tava dormindo, chorando, eu falei, gente, tendo outro pesadelo! Mas não falei nada, a hora que ela acordou, ela já acordou querendo chorar, pedindo um abraço, ela contou que teve outro pesadelo, que tinha uma cobra, não sei o que lá, e picou ela. Ai, gente, pelo amor de Deus, uma criança dessa mãe, pra que ficar tendo pesadelo? Tá tendo muito pesadelo, gente, meu Deus, mas enfim. Mas dormiu super bem, graças a Deus. Ai, que escuro esse quarto, vou abrir a janela ali. E vou vlogando uma dica pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Hoje eu acho que eu vou fazer uma galinhada. Tá um tempinho gostoso, sabe? Choveu à noite, bem gostoso o tempinho. E eu fiquei tanto tempo sem cozinhar, que agora que eu voltei a cozinhar, parece que eu perdi o ritmo. Peguei gosto de comer comida dos outros, viu? Não tô gostando de cozinhar mais, não. E o pior é que os dias que eu não podia fazer nada, só ficar na cama, eu ficava, cara, que saudade de lavar uma roupa. Que saudade de fazer comida, de lavar louça, realmente dava saudade, eu não aguentava ficar deitada com dor, era um saco. E agora que eu posso voltar a fazer as coisas, o resto tá tudo bem, mas fazer comida eu não tô gostando mais não, gente. Tô gostando mais não. Ai, meu Deus. Mas é desse jeito mesmo, né? Que dia lindo hoje. Mas o céu tá cinza, eu gosto quando o céu tá azulzinho. Ele tá cinza hoje, porque tá nublado. O William lavou tudo aqui ontem, ó, já tá meio sujinho, né? Porque ventou muito antes de vir, a chuva deu uma ventania e tanto. Tá bem sujinho já. O dia hoje, como eu falei, tá cinza. Mas tá tudo bem, tá lindo também. Ela motoca ali, ó, tem que dar embora, sabe? A Júlia não usa mais, mas eu não sei o que eu vou fazer, não sei se eu coloco na rua, eu não sei de alguma criança que precisa, sabe? Acho que eu vou colocar na rua, né, e alguém que quiser passar e ver pega, porque pra Júlia não serve mais, né? Floquinha comeu quase tudo ali, ó, pra vocês prestarem atenção, tá tudo comida embaixo. Ele comeu muito, muito o meu coqueiro, agora ele quase não come, né? Porque ele fica solto pouco aqui. Mas, ó, deixar, menina, destruir tudo. Gostou do coqueiro, viu? Gostou de comer. Júlia tá tomando café da manhã agora, né? 10 horas da manhã. Que hora que semana vai almoçar? Não sei. Não sei que hora que ela vai almoçar. Ontem eu deixei ela sem dormir à tarde pra fazer um teste, sabe? Eu gosto muito das sonecas da tarde. Eu sempre falei que iria deixar ela dormir à tarde, sempre assim, sabe? Eu não queria tirar essa soneca da tarde, porque é muito importante a criança descansar, sabe? Se não descansa, fica enjoado, fica chatinho. E quando ela dorme bem de tarde, ela dorme bem de noite. Mas quando ela tava tendo muito pesadelo, eu falei, cara, vou deixar ver se ela... Vou tentar deixar ela sem dormir à tarde, pra ela dormir de noite mais cedo, né? E ver se ela tá mais cansada e tem um sono mais pesado e não sonha com nada. Mas teve pesadelo do mesmo jeito. Não sei o que eu vou fazer. Mas como ela acordou tarde, hoje ela vai ficar sem dormir de tarde de novo, né? Acordou 10 horas. 9 e meia, 10 horas. Tava tomando café da manhã. Vou almoçar que hora? Uma hora, duas horas da tarde. Gente, cadê a rotina? Eu sempre tive rotina. Acabou com a rotina. Tá acabando com a rotina, gente. Pelo amor de Deus. Não, amanhã eu vou ter que acordar ela cedo. Amanhã deu 6... Amanhã deu 7 horas. Fala, filha. Vamos acordar, porque, né? Que isso. Pelo amor de Deus. Acaba com a rotina. A gente sempre teve uma rotina muito certinha aqui em casa. Né? A Júlia. Sempre teve hora pra almoçar. Sempre teve hora pra estar dormindo à tarde. Hora pra dormir de noite. E agora... Tá tudo desregulado. Acabou de comer, filha? Come, então. Comendo um pão com mortandela e queijo. Comendo um pãozinho. Oi, Nuna. Oi, Floquinha. Tá vendo? Oi, Floquinha. Vocês estão vendo ele ali, ó? Olha lá o Floquinha ali, ó. Eu tenho que encher aquele bebedorzinho de bilha dele. Olha, ele já vindo aqui. Só porque chama, ele já acha que vai abrir o portão danado. Oi, Floquinha. O que você quer, meu bem? O que você quer? Você tá correndo? Oi, Floquinha. O Floquinha, o Floquinha, o Chloe. Não sei ainda, né? Ainda não sabemos o que você é, meu amor. Você tá vendo eu falar com você? Põe uma escada aqui, ó. Que aí você já sobe aqui e entra pra dentro. Fica mais fácil. Né, Floquinha? Você quer subir mesmo? Oi, correria. Gente, vou mostrar pra vocês a realidade de como é que tá o quarto da Júlia. Olha a bagunça desse quarto. Até o aspirador o pai dela põe aqui. Vou ficar louca. Vou ficar louca. Olha a bagunça. Tava pior, viu? Tava pior que eu... Dando uma ajeitada, mas eu não posso agachar, né? Mas, gente, que bagunça. Tava tão pior que aqui não cabia nada. Eu que tenho uma organizada mais ou menos. Aqui não cabia nada. Tava caindo tudo. De tanta bagunça que tava. Ela aproveitou que esses dias tava a irresponsabilidade do pai dela, né? Ela foi jogando tudo. Comigo é diferente. Brincou, guarda no lugar certo. Ela sabe. Mas com o pai dela, ela foi levando, né? Tava assim, ó. Que não cabia nada. Tava... Meu Deus do céu. Terrível. O aspirador, ó. Usa, joga aqui, entendeu? Vou catar a orelha dele. Vou arrancar fora. Porque não é possível, né, gente? Esses sapatinhos aqui da Júlia, gente. Que dó. Não serve mais. Eu fui dar pra Dudinha, né? Minha afilhada e sobrinha. Mas, gente, não serviu também. Ficou apertadinho pra ela. Olha que novíssimo. Eu coloquei uma vez só pra tirar foto. Nunca usou pra sair. Esse aqui ela usou no Natal do ano passado. Só. Mas tá limpinho, ó. Porque ela só usou. Tiramos uma foto e ela quis ficar descalço. Novíssimo. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu guardo. Já que não serviu pra Duda, eu não sei o que eu vou fazer. O castelinho da Júlia tá aqui, ó. As coisas do castelinho. Vou ver se a gente monta ele aqui. A gente vai montar aqui, entendeu? Só não sei quando, né? Porque precisa de tempo. Eu não sei montar sozinha. Dá muito trabalho. E eu preciso do William pra me ajudar, né? Porque eu posso só ficar sentada. Se eu sentar, eu preciso de ajuda pra levantar. Pra não ficar forçando. Então, eu preciso de ajuda. Aí a gente montar aqui, ó. O castelinho dela aqui. Vamos ver. Se hoje ele tiver tempo, a gente monta hoje. Então, a gente monta outro dia. Né? Porque é um lugarzinho pra gente lê livros, né? Ficar mais tranquila. Porque agora eu já tô ficando com ela sozinha. Ficando com ela sozinha, sim. O William tá aqui do lado, trabalhando. Ele voltou a trabalhar agora que eu fiz um mês, né? De cirurgia. Aí eu fico com a Júlia. Mas, assim, não faço nada, assim. Que pegar ela no colo, nada. Eu sento, troco ela de roupa. Ela vai no banheiro, ela se limpa sozinha. Tô fazendo almoço, que é simples, né? Eu fico em pé. Não fico agachando. Só fico mexendo as mãos ali. Faço almoço tranquila, devagar. Só isso mesmo, assim. Eu não varro casa. Eu não passo pano, né? Eu não estendo roupa. Porque pra estender roupa, você tem que agachar, pegar, levantar. Não sei o que, não sei o que. Então, essas coisas eu não faço. E aí, se eu preciso de alguma coisa, eu chamo ele. Tá logo aqui do lado. Só eu chamar ele, ele vem aqui e faz alguma coisa que não der pra mim fazer, né? Mas aí é bom montar o castelinho, que aí eu e ela ficam ali sentada, lendo um livro. Enfim, distraem, né? Um tempinho a mais. Porque eu não posso fazer muita coisa. Não posso brincar de bola com ela. Não posso ir no pula-pula. Não posso fazer muita coisa, né? Então, se a gente puder sentar e ler um livro, já é legal. Gente, tive que tirar dois anéis meu, que não me serve mais. Eu desenchei tanto que eles estão caindo. Eu já quase perdi esse aqui com o meu nome, umas três vezes, só ontem. Tá escrito o meu nome. Tá fazendo refazer, né? Escrever de novo. Escrever de Natália. Esses dois aqui, ó, tá caindo do meu dedo. Esse aqui ainda não, que é mais apertadinho. Esses são mais largos. Agora que eu desenchei muito, tá caindo do meu dedo. Eu tenho que parar de usar. Porque senão eu vou acabar perdendo. É de ouro, né? Se eu perder, medo do céu. Posso não. Não parece, né? Pelo menos eu não reparei em mim que eu tô desinchando tanto, assim. Mas os dedos afinaram muito, né? Inclusive, os anéis estão caindo. E eu me sentia muito inchada. Eu não me sinto mais inchada. Isso é uma coisa que eu percebi. Que eu não me sinto cheia, inchada. Igual eu me sentia. Eu acordava todos os dias já sentindo cheia o estômago lá em cima, né? Porque eu sentia um quilo. Então, era um quilo apertando ali. Ou parece que o estômago tava pra cima. Tava sempre me sentindo inchada. Sempre com queimação. E isso, graças a Deus, passou, gente. Vocês não têm noção da minha felicidade. Eu acordo me sentindo bem. Não acordo mais me sentindo inchada. Barriga inchada. Nossa, que alívio. E por enquanto, eu ainda não tive queimação mais. Vocês acreditam? Será que era o cisto, gente? Que me dava queimação, não? Pode ser, né? Porque ele tava ali, um quilo. Meu estômago de certo, sei lá. Ele empurrou meu estômago pra cima. Eu tava apertando meu estômago, não sei. Eu sei que eu senti meu estômago aqui em cima, ó. Que eu ficava inchada aqui em cima. Parecia duas barrigas. Porque não era só assim. Era inchada em cima. Tinha um negocinho inchado embaixo. Enfim, não sei se estão entendendo, né? Mas pode ser que era o cisto. Porque agora eu não tenho mais queimação. Faz 30 dias que eu fiz cirurgia. E eu não tive queimação mais nenhum dia. Vocês acreditam? Não, e talvez é porque eu tô comendo menos besteira também, né? Sei que não sei. Eu ainda não comi pizza, né? Depois da cirurgia. Faz 30 dias que eu estou sem comer pizza. A gente comia, né? Todo mês. Tem mês que a gente comia duas. Tem mês que a gente comia três vezes pizza. Esse mês eu não comi nenhuma. Mas eu comi pastel. Eu comi hambúrguer. E não me deu queimação. Não sei. Ainda vou observar. Depois eu conto pra vocês. Mas por enquanto não tá sendo uma bênção sem esse cisto. E desinchei pra caramba, né? Os anel já não tá servindo. Daqui um dia a aliança também não serve. Será? Mas a aliança é mais apertada, ó. Difícil não servir. Ela é bem apertada. Agora esses aqui eram mais largos mesmo. Esse aqui com meu nome. Eu não tenho... Olha, vocês não fazem noção quantas vezes eu já quase perdi. Às vezes eu tô mexendo com água. Quando eu olho, cadê? Sumiu. Aí tá dentro da pia. Outro dia tava dentro do tanque. Se eu perco na máquina ou se o tanque tá aberto, vai embora. Então, olha, ele tá muito solto. Eu não posso mais ficar com ele. E esse aqui também, que eu deixava junto com a aliança, ele tá também solto. A aliança não. A aliança não sai assim. Tem que rodar pra ela sair. Ela tá apertadinha ainda. Olha, gente. Começou a chover do nada. Uma chuvinha. Que delícia. Mas ontem já choveu. Ontem já choveu, né, Júlia? Mas agora não parecia que já choveu. Tá chovendo. Ai, que delícia. Que delícia. Ah, uma chuvinha. Ó, já tá molhando tudo o chão. Tá bem fraquinho. Ó, já tá molhando tudo o chão. Já tô fazendo a galinhada. Nem mostrei pra vocês no início, ó. Mas agora já tá tudo aqui. O arroz, tá tudo aqui já. Já tá quase pronto, né? Agora é só esperar. Ó, ficou pronto, gente. Que delícia. Ficou pronto. Eu amo galinhada. Olha o tamanho da panela que eu fiz. Deu até bastante. Deu muito, na verdade, né? Vai dar pro almoço, vai dar pra janta. Mas que delícia. Pós-almoço, agora eu e Júlia vamos chupar um sorvete. Esse céu azul aqui eu comprei lá na sorveteria toda hora. Gente, que sorvete maravilhoso. Uma delícia. Comprei pensando na Júlia, né? Pra criança. Mas, gente, que delícia. Todo mundo aqui em casa amou muito. Sério, muito bom. Eu pedi esse de dois litros, né? Esse é o azul. Pra criança, entendeu? Mas, gente, que delícia. Que delícia. Você acha que nunca comeu tanto sorvete num dia só aqui em casa. Todo mundo. O Júlia comeu quatro casquinhas só no dia. Eu comi duas. A Júlia comeu, acho que uma só. Porque ela já tava com sono e queria dormir. Acabou o pote muito rápido, muito gostoso. Eu já vou pedir mais. Hoje ou amanhã eu vou pedir mais. E eu pedi, eu não sabia que vinha. Veio oito casquinhas ainda, gente. Vocês acreditam? Além de vir esse sorvete maravilhoso, vieram oito casquinhas pra gente comer junto. Gente, que delícia. Aí nós entrou, né? Nós comeu um monte. Tava uma delícia. Muito gostoso, seu azul. Não é só pra criança não, viu? Vai muito bom mesmo. É muito bom. Olha, mãe. Fica um pouco. Gente, eu vou dar minha língua. Agora a gente vai assistir um filmezinho. Não coloquei a Júlia pra dormir hoje. Agora a Júlia escolheu um filme ali. Ela escolheu Madagascar. Adorei, porque eu gosto. E a gente vai tipo a sorvete assistir filme agora depois do almoço. Já que ela não vai dormir. Eu não coloquei ela pra dormir. Ela queria. Ela foi lá na cama, deitou. Falou que tava com sono. Mas... Eu fui lá. Falei, se tem certeza que ela ia dormir, filha? Vamos lá tipo a sorvete? Aí ela veio... Deixar ela sem dormir hoje de novo pra ver como é que vai ser a noite, né? Não sei. Se ela dorme melhor e para de ter pesadelo. Enfim, gente. Vamos assistir ali em Madagascar. De pôr um sorvetinho. Depois a gente volta. Bom, e agora já são três horas da tarde. A gente já assistiu um filminho. A Júlia acabou de comer, já era duas horas, né? Porque ela foi almoçar tarde. Chupamos sorvete, tínhamos um filminho. Agora são três horas. E a gente vai tomar um banho, lavar o cabelo. Eu tô precisando do cabelo super oleoso, né? Precisando lavar. Vou lavar. Já lavo eu e ela junto. Vou tomar banho sentada. Pra não ficar agachando, né? Pra lavar o cabelo dela. Não me esforçar. Então eu vou ficar sentada. Lavo meu cabelo sentada. E ela em pé comigo sentada. Ela fica da minha altura, né? Eu lavo o cabelinho dela. Enfim, tá tudo certo. Tudo tranquilo, gente. Tão um tempo de chuva lindo ali fora. Vou mostrar pra vocês. Vou lavar pra vocês. A Júlia tá muito na vibe de usar vestido. Vou colocar um vestidinho nela. Tá um friozinho assim, mas não tá frio, sabe? Tá gostoso ali fora. Ela é muito calorenta, então ela sua facilmente, né? Então eu vou colocar um vestidinho nela, porque não tá frio não. Tá só fresco. Mas mesmo assim, ela tá com o enxador ligado. A banheira já tá enchendo, né? Dá pra ficar o barulho da banheira enchendo. Ah, e a Júlia tá amando usar vestido, porque ela fica dançando, gente. Ela roda pra lá, ela roda pra cá, parecendo bailarina, sabe? Eu até pensei em colocar ela no balé, mas... No momento não é o que eu quero. Eu vou ver se no início do ano a gente coloca ela na natação. A natação eu acho que é uma coisa muito importante. A sobrevivência, né? Eu acho que é importantíssimo pra criança saber. Mas eu acho que ela gosta mais do balé. Curtiria mais balé. Mas eu quero natação, porque eu acho que faz parte. É importante a sobrevivência, sabe? Desde pequenininho crescer, sabendo nadar, sabendo... Enfim, eu acho que é importantíssimo, né? Eu queria ter feito aula de natação. Eu queria saber, eu queria não me apavorar caso um dia precisasse, né? Isso pra não precisar. Porque eu não sei nadar, não. Mas eu quero que ela, desde pequena, saiba. Mas a bichinha tá gostando de dançar. Ela dança, ela roda, ela fica de ponta de pé igual balé. Ela fala, olha a mamãe dançando balé. Ela nunca nem viu. Não sei onde que ela vai ver. Se é algum desenho, né? Então a bichinha gosta de dançar, vai gostar de balé. Mas não tenho intenção de ir com ela por enquanto, não. Só se depois ela crescer mais. Quem já tomou banho, lavou o cabelo, tá cheirando... O meu não tá igual ao seu. É que eu passei outro. Que você não pode. Então pode... Eu falo. Ah, que tava lá na gaveta. Eu já. Até reclamando que o batom não tá igual. Pronto, passei um pouquinho do meu no seu. Não tá aparecendo? Não? Então tá bom. Nós já estamos ferozos. É qual? Floquinho, vem. Quer sair? Mas tá tudo molhado lá. Aqui também tá, né? Ó. Comeu. Espaiou pra 70 lados. Vem, Flocos. Bora lá fora. É qual o batom? Ai, tá preocupado com o batom, hein? Deu. Vai, filha. Pula. Fala, mãe. Oi. Olha aqui, eu queria reforçar o meu. Tô com saudade. É. É o quê? Tô com saudade muito pela minha fé. Ai, eu também. Mas eu não posso ainda. Vou pegar uma bola. Essa aqui. Essa aqui eu não enchei. Então, ó. Dá pra você. Você dá pra mim. Não, pra quê? Tá murcha? Tô com a minha filha. Tô com a minha filha. Nossa. Será que furou lá no sítio? Murcha, murcha. Tem que levar pra papai encher. Não, eu não vou. Não quer que enche? Papai enche. Obrigada. E tá chovendo de novo, gente. Que benção. Que dia maravilhoso. Cheio de chuva. Dia inteiro de chuvinha hoje. Que delícia. Meu Deus. Que benção. Dia inteiro, assim, ó. Sem sol. Chuvinha. Merece até uma sopa. Olha, eu só não vou fazer uma sopa mesmo, porque... Porque eu fiz muita galinhada, né? Então dá pra almoço, dá pra junto, ainda vai sobrar. Senão eu fazia uma sopa, porque esse tempinho... Hum, pede uma sopa, né, migas? Mas não vou fazer, não. Não vou fazer por conta, porque eu já fiz muita... Porque o almoço sobrou demais. Vou ficar aqui no quarto com a Júlia. Bem gostei, oitinho. Né, minha filha? Agora a gente vai ler livros. A Júlia trouxe os livrinhos pra gente escolher um pra ler. Vários livros. Mas ela quer ler esse daqui, ó. Orações para meninas. Eu já li várias vezes pra ela esse daqui. Agora eu lê de novo, né? Porque a criança esquece. Quer que lê de novo. Mas é bom, tem bastante livrinho. Eu quero até comprar mais. Porque esse daqui eu já tô saturada de tanto ler esses livros. Esses mesmos livros, né? Tem que ler livro diferente. Já mudou de ideia? Esse daqui ainda é mais legal. Tem várias histórias, né? Olha, esse aqui. Mais um desse. Esse aqui tem várias histórias. Tão vendo? Tem sereia. Quero essa aqui, mamãe. Essa história. Tá, deixa eu só mostrar, ó. Esse tem várias histórias. Na verdade, esse daqui eu ainda não li todas. Porque a Júlia sempre quer a mesma história. Que é a da sereia, do patinho feio e dos três porquinhos. É só esse aqui que eu leio, entendeu? Ela não escolhe outra. E um dia eu li da Alice no País das Maravilhas. Mas só, a Júlia sempre escolhe o mesmo. E esse também. Você nunca escolheu o chapeuzinho vermelho? Ah, uma vez só. É verdade. Uma vez. Já tô saturada de patinho feio. Mas enfim, vamos ler então. Gente do céu, já tá na hora de dormir. E olha o tamanho da aranha que eu vi na parede. A Júlia tá aqui dormindo no chão, no meu quarto. E eu vi essa aranha, gente. Mas olha que soninho gostoso. Que delícia de chônio. Mas agora eu fico paranoico. Eu não vou conseguir deixar ela dormir no chão. E a gente olhou tudo no chão antes de colocá-la pra dormir. Não tinha nada. Da onde surgiu essa aranha desse tamanho? Meu Deus, gente. E se bem que não tem muito o que fazer, né? Como vocês viram, ela tava perto da minha cama. Mas eu vou colocar a ajuda na minha cama pra dormir. Mas a danada da aranha, né? É terrível. Mas a gente matou essa. Graças a Deus.